Viver como é bom, eu sonhar e que ficou pra trás Tá sonhando, não me acordei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Só quer brincar, não tanta responsa Mas a vida conversa é realmente me dar parte de mim Viver como poder sorrir, sim Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder sorrir, sim Viver como poder buscar o meu cara ao sol Espero te encontrar um bem melhor Cada um por si caminhando, sim Viver como poder buscar o meu cara ao sol E mesmo por isso eu quero não desistir Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol Viver como poder buscar o meu cara ao sol